Olá, muito bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo Manhã já está no ar. No sábado, três pessoas da mesma família foram assassinadas no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Segundo a polícia, o suspeito do crime é um parente das vítimas, possivelmente usuário de drogas. Quem encontrou os corpos no chão da casa da família foi o genro de uma das vítimas, Maria do Socorro Silva Costa. O filho dela chegou, da Maria do Socorro, não entrou no quarto, só entrou no primeiro quarto e voltou. Diz, ah, não tem ninguém, deixaram a porta aberta. Aí o genro dela entrou, aí já foi entrando e já debateu. Um estreio, o outro no quarto. Também foram assassinados o filho dela, Cleuton da Silva Souza, e o marido, Ronaldo Freitas Mendonça. O suspeito do crime é Rafael Costa da Silva, sobrinho de Maria do Socorro. Ele é usuário de drogas, estava no regime semiaberto do compagem e já havia tentado matar o próprio pai a facadas. Segundo os familiares, Maria Socorro abrigou o Rafael aqui na casa dela alguns dias. As testemunhas disseram que no dia do assassinato viram Rafael saindo da residência com um terçado. Na vizinhança, a última vez que viram a família foi na sexta-feira. A mãe de Rafael é irmã da vítima e disse que ela não atendeu mais o telefone desde a manhã de sábado. Eu liguei oito horas, liguei nove, não atendi a caixa postal, liguei dez, quando foi onze eu liguei para a filha dela, a Jéssica. Aí ela disse, tia, a mamãe está por aí, está lá na invasão. Eu digo, não está, porque o telefone pega na invasão. Rafael foi preso ainda no sábado, no São Raimundo. Ele estava com uma arma caseira e munição. A delegacia especializada em homicídios investiga o caso. Que triste, né? E olha, uma operação das polícias federal e civil apreende 20 quilos de drogas. E um corpo foi encontrado em uma casa no Novo Israel. É o que você vê agora no nosso resumo de notícias. O crime foi no Novo Israel, Zona Norte. O dono da casa e os netos foram até uma residência depois que moradores informaram que a casa tinha sido invadida. Quando chegaram, perceberam a janela quebrada, enquanto o homem consertava o estrago. As crianças que brincavam no quintal encontraram o corpo, já em estado de decomposição, enterrado. O crime deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E na noite de sábado, durante uma operação das polícias civil e militar na base Anzol, no Rio Solimões, 21 quilos de drogas entre cocaína e maconha do tipo Skank foram apreendidos. O carregamento estava em uma embarcação que vinha de Tabatinga para Manaus. O comandante do barco foi encaminhado à delegacia e vai ficar à disposição da justiça. E também no sábado, em Lábia, quatro homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. No celular de um dos bandidos, a polícia encontrou um vídeo em que os integrantes fazem menção a crimes como homicídio e porte legal de armas. E também citam grupos criminosos aqui do estado. Com o grupo, foram apreendidos cerca de 400 gramas de drogas, uma balança de precisão, material para o embalo dos entorpecentes, 814 reais em dinheiro, duas facas e um revólver calibre .38 com cinco munições. A quadrilha foi encaminhada à delegacia do município. Piratas suspeitos de atacarem a lancha de um comerciante em Manacapuru são capturados e deixados na lama por cerca de meia hora até a chegada da polícia. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. O caso ocorreu na comunidade rural do Arapapá, no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. De acordo com informações da PM, daquele município, os cinco homens teriam roubado uma lancha na noite de sábado. Teriam roubado a lancha de um comerciante lá da região. Ontem, os moradores da comunidade, revoltados com a situação, prenderam os cinco suspeitos, amarraram e fizeram eles ficar de cara para a lama por cerca de meia hora até a chegada da polícia. Os homens foram identificados como Charles Gomes Nunes, Elielson da Silva Maia, Felipe Ribeiro Martins, Gessinei Monteiro de Souza e Fábio Júnior da Costa. Todos foram apresentados na delegacia interativa de polícia de Manacapuru, onde vão responder pelos crimes de roubo e associação criminosa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelo. E agora vamos até Parintins conferir as notícias da ilha com Tadeu de Souza. Muito bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Na madrugada de ontem, a Polícia Militar e Fiscais da Vigilância em Saúde do município de Parintins apreenderam meia tonelada de carne clandestina. Confira a reportagem. Uma guarnição da Polícia Militar e Fiscais da Vigilância em Saúde no município apreenderam na madrugada de ontem meia tonelada de carne clandestina que seria comercializada no açougue no bairro Itaú da 2, zona sul da cidade de Parintins. A apreensão aconteceu no momento que a carne chegou ao açougue. O proprietário do açougue, o motorista da caminhonete que fez o transporte da carne e a pessoa que vendeu a carne para o açougue foram detidos pela Polícia Militar. Esta carne vai ser descartada no aterro controlado na manhã de hoje aqui em Parintins. Uma outra informação também da ilha Tupinabarana é que no final de semana moradores da comunidade do Macurani, uma comunidade que fica próxima a Parintins, tem estrada, é ligada por estrada, eles realizaram uma ação para combater a intensa devastação no lago do Macurani. Confira a reportagem. O objetivo dos moradores foi denunciar a constante invasão do lago do Macurani por pescadores profissionais de Parintins, Manaus e principalmente de Belém do Pará. O lago está dentro da área de preservação ambiental do município. É, o que está acontecendo aqui na nossa comunidade, no nosso rio, muita pesca de arrastão, molhadeira, patecajá, outros tipos que estão acabando, estão acabando com tudo. Não tem respeito por nada aqui na nossa comunidade, não. Além da pesca predatória, os moradores denunciaram o desmatamento das margens do lago. A ação desta manhã contou com o apoio do campus do IFAM Parintins e do projeto Pé de Pincha, que já funciona na comunidade há mais de 20 anos. E daqui a pouco no programa Agora nós vamos mostrar o caso desta senhora. O ex-companheiro dela, nesta madrugada, tocou fogo. Jogou gasolina sobre ela e tocou fogo. Ela está com 90% do corpo, com queimadura de terceiro grau e deverá ser transferida ainda agora, pela manhã, para a capital do estado para receber tratamento especializado. Daqui a pouco a gente traz os detalhes no programa Agora. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. A gente mostra hoje, na segunda e última reportagem da série sobre os presídios, como vai funcionar o CDP2. Nove meses depois do massacre do 1º de janeiro deste ano, o governo inaugura o CDP2. Uma estrutura gigantesca, quatro alas, duas superiores, duas inferiores. A cadeia fica na BR-174, bem atrás do Compage. Um investimento de 24 milhões de reais. Mas é novamente uma cadeia e não uma penitenciária. Em tese, só deveria receber presos provisórios, à espera de uma decisão da Justiça. Hoje, somente a Anísio Jobim recebe os presos condenados aqui no Amazonas. Cada pavilhão como esse do novo presídio pode abrigar até 136 detentos. E algumas medidas que parecem detalhes foram tomadas e são super importantes para evitar novas fugas. Como, por exemplo, uma corrente como essa. Ela é super pesada. E o que ela faz? Ela prende a porta e evita que eles arranquem a porta, como já aconteceu em algumas rebeliões. E essas placas aqui de ferro que foram chumbadas, para evitar que eles colocassem a mão e quebrassem cadeados e trancas, como também já aconteceu em outros presídios aqui do Amazonas. Mas tudo isso parece não intimidar os bandidos e as suas tentativas de fugas e resgates de comparsas. Assim que for totalmente aberta, a nova prisão deve receber presos de Manaus e ainda das cadeias superlotadas do interior. É um problema que é grave, mas não se resolve nem a curto nem médio prazo. Se resolve a longo prazo, porque depende muito da questão também de recurso do Estado. O Amazonas ainda tem verba de 30 milhões de reais para a construção de dois novos presídios, que devem ser em Manacapuru e Parintins. Mas será que só a construção de presídios resolve o problema? Algum sistema prisional do mundo consegue realmente recuperar um criminoso? 95% dos países do mundo são escolas de crime, eles não recuperam ninguém. Os 10 países que mais encarceram no mundo, Estados Unidos está em primeiro, a China em segundo, o Brasil em terceiro. E nenhum dos 10 está entre os países de melhor IDH. Isso não funciona. E o Edivaldo, que mostramos na primeira reportagem, que presenciou o massacre em janeiro. Bom, ele ficou 12 anos preso por latrocínio. A esposa, que é bacharel em direito e que ele conheceu lá dentro da prisão, foi quem conseguiu a liberdade condicional dele. Quando eles se conheceram, o Edivaldo já estava preso há 9 anos e não tinha nada na ficha prisional. Quando eu peguei o processo do Edivaldo para olhar, ele só tinha o nome dele e uma carcerária. Ele não tinha nada mais do que isso. Só o nome dele e o crime que ele tinha cometido. O que faz uma pessoa sair da cadeia no Amazonas? Além da fé. Além da fé, saber, é até difícil. É sorte, trabalho, estudo. Porque o que acontece? Além da fé, é o dinheiro. É mesmo? Porque você vê que tem pessoas entrando e saindo todo o tempo. Que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, fica lá. Foi o seu caso. Foi o meu caso. A conversão à religião e os estudos mudaram a história dele mesmo. Depois de virar coordenador da Biblioteca do Presídio, ele ganhou liberdade há 5 meses. Passou no Enem e hoje busca uma nova vida, guiada pela fé. Eu quero muito usar o meu conhecimento na organização de Jeová. Ou seja, eu quero ser útil para ajudar outras pessoas a conhecer as novas tecnologias. O Amazonas tem hoje uma população carcerária de 9 mil pessoas. Sim, pessoas. Indivíduos que mesmo tendo errado, têm ainda direitos garantidos por lei. Resta saber como e quando governos e sociedade vão conseguir uma solução digna para quem está atrás das grades e para nós, que mesmo em liberdade, continuamos a nos sentir ameaçados. É verdade. Neste domingo, os fiéis católicos receberam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que veio pelas águas. Para a Ângela, esse é um momento de fé. A Nossa Senhora é a porta do céu. Então, temos que ter devoção a ela, porque ela é a mãe de Deus e a nossa mãe. Nossa Senhora de Aparecida é padroeira do Brasil. Os católicos dizem que ela apareceu para pescadores em outubro de 1717. Nós queremos nos aproximar com este gesto daquilo que aconteceu, do fato que aconteceu há 300 anos atrás, quando os pescadores lá no Rio Paraíba, em São Paulo, entregaram para uma pequena comunidade uma imagem que tinha sido pescada no Rio Paraíba. A Santa foi recebida com muita devoção. Senhora Aparecida É emocionante. Já imaginou o que é Nossa Senhora? 300 anos conosco. Quanta coisa boa, quantos milagres. Mãe da gente. A nossa mãe é a padroeira do Brasil. Devo muito a ela. A acolhida da Santa abriu as comemorações do jubileu. Eles acompanharam a Santa em uma caminhada e depois seguiram em carreata para a Igreja São Sebastião. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Eu e o jornalista Bruno Fonseca esperamos por você. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Tchau. 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 Obrigado.